Meti a Sense, olha lá, latência, perda de pacote, você não mostra o ping lá em cima, olha lá, é, eu não mostro FPS, né? É, FPS, isso, tá, comecei com o M4 aqui, coloquei a Sense do jogo lá, mano, mas, não dá, 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 agora, agora, ó, nossa, Ah, pelo amor de Deus O slide é bom demais, pô Respeita o Manukau Cadê você? Nossa, mas assim está... Ah, porque não está com o linear, velho Demora muito mirar, mano Mirar Respeita eu, pô Está na Disney Peguei o streak aqui, viu Que isso? Não é streak não, acho não, hein Tem cara aqui Tem cara aqui na minha esquerda, aqui comigo Tem cara aqui também, eu vou flanquear eles aqui agora Pelo amor de Deus, respeita eu Mandei um votivão para nós, aí fica humilde, hein Ah, está aqui com os três caras, mano Peguei os streaks, vim, ó Mandar um aqui, ó Aqui, aqui, é isso Opa, primeira partiria, nem mexer no negócio direito Opa, hum Opa, hum Opa, hum Uh, respeita, né Que fala, né Respeita, né Que fala, né O cara passou Caralho, o cara Não vi o cara, velho Uma arma chamada cinderela Sem bala, mano Não, peraí, peraí A sense está... Mano, mesmo com a sense 20, eu estou achando baixa, velho Na pistola, velho Tem que vir tranquilo Não dá não, velho Não dá não, velho Tem que vir tranquilo, pai Hum, papai Cadê a skillzinha? 12 barra 1 para começar o fire Primeira partida Eita, rapaziada Deixa eu já mandar um streak aqui Que eu mandei um Predator, velho Agora vai, ó Nossa senhora É tu Ah, não tem um boost, velho Não tem um boost É aqui, é aqui, é aqui, ó Uh, vingança Mas morri de novo, mano Os caras de mazaro pararam na base Desumilde Essa aqui eu não... Essa aqui eu não conta Hum Estou começando a entender o respawn Ei Caralho, de onde saiu essa granada, velho Tem que só pegar a mão aqui da movimentation O pulo é importante, tá, velho Nossa, eu não vi se... Nossa, o cara está campeonando Atrás do bagulho de lixo Eita, meu compadre Aí já começou... É, já... Começou, começou a ficar triste Que apanhou bastante pra nós, né E começou a dar a camperada Faz parte, pô, faz parte Chamei streak o bagulho Tudo pra cima dos caras Mano, o cara está camperando forte ali, viu? Olha, rapaz Ah, mano, de shot Ah, caraca, mano Eu estou estendendo muita sense, mano Ah, já sei Ele está com aceleração Porque na outra eu usava linear Morri Onde está isso aí? Eu estou sentindo essa diferença mesmo Onde está essa configuração aí? Não sei, eu vou ter que achar depois, mano Não sei onde está, não O boneco demora pra começar a virar Depois que ele começa, ele vira bastante O cara vai sair aqui, será? Não Vamos pra cá O mapa é bem clean, tá? Gostei demais, tá? Isso sim, ora, meu compadre Esse headset seu está insano, hein Entendeu, Vant, Vão? Cara, essa sensibilidade está estranha, mano Tá Ah, caraca Muito cara, mano Nem sabia que tinha algum lugar ali em cima Dá streakzinho pra galera ver os streaks, né? Pra galera ver os streaks Tem que mandar pra galera ver, ó Cadê? Mostre mais, mostre-me mais Pô, eu estou achando que eu estou me matando com streak Eu estou achando que é os caras Não mostra nos caras o... Não mostra no... 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 No mapa os caras, pô Vá, mamapomba Triple kill, vai Em vermelhinho, mano Não mostra os caras em vermelhinho Pra poder mandar o bagulho dele, pô Tá achando que eu estou mandando em mim O cara que está amarelo é eu, pô No mapa Eu achei que... Eu vou fazer umas três vezes É, então E eu achei que era inimigo, pô Pô, aí é meme Só mostra azul e mostra amarelo Cadê os inimigos, pô? Caraca Isso eu achei estranho Eu achei que fosse, tipo, um Predator, pô Que ia mostrar os caras, pá Algo passava atropelando eles Como sou esse cara, véi Eu já, eu já O som do jogo Os caras vão nefar Vão fazer igual fizeram no MW 2019, mano Você ouve tudo, cara Que isso, rapaz Tu consegue escutar os passos aqui, desse jogo? Consigo Lindamente Então a minha config Que tá, não tá Tá bagunçado, então Olha isso, mano Tá bom, tá bom, tá bom Primeira partida, primeira partida Metiu uma killzinha Tá ótimo Pena os streaks Eu não entendi muito bem Os streaks lá, mas Ó o vião Câmara de morte Ó, eita Eita, meu querido O headset aí Tá, tá embraçado Jogando na TV No home theater lá Tá bom Cadê a gente Primeira partida, pô Configurei a 6 Primeira Tirei a virgulidade do jogo Opa